Tem cerveja aí mamãe, é o rei da seresta, o pipoco dos paredões, chama a nota vai, paredão absolute, portal da maquejada. Todo mundo falou, que o nosso amor, era frágil demais, que não era capaz, mas não ouviu ninguém, que não quer nosso bem, e eu me dediquei, por nós dois lutei. Eu e você, contra o mundo, eu enfrento tudo, se tiver você, e olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou, daqui pra frente é só eu e tu, calando a boca do mundo. Seu Farley, o rei da seresta. Outro mundo falou, que o nosso amor, era frágil demais, que não era capaz, mas não ouviu ninguém, que não quer nosso bem, e eu me dediquei, por nós dois lutei. Eu e você, contra o mundo, eu enfrento tudo, se tiver você, e olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou, daqui pra frente é só eu e tu, calando a boca do mundo, e olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou, daqui pra frente é só eu e tu, calando a boca do mundo. Pra tocar em todos os paletões do Brasil, um abraço a todos os divulgadores do Brasil, só a Corrida Seresta, tem cerveja aí? Enquanto eu pago a conta do quarto, cê vai secando o cabelo molhado, logo em seguida a gente vai sentindo ao posto onde você deixou seu carro. Com celular na mão e um olhar de arrependida, só no contato amor, foram doze mensagens e cinco ligações perdidas. E antes de descer, confere no espelho, olha pro pescoço, vê se não tem nenhum rosto, e me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro. Me dá um beijo rápido e me fala adeus, e sai da minha vida cantando pneu. Eu tô no pátio do posto, louco, 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 ela voltou pro outro, coração aqui no puro ódio, eu fingindo costume. E antes de descer, confere no espelho. Não pode ter ciúme, não pode ter ciúme. Não pode ter ciúme, não pode ter ciúme. E antes de descer, confere no espelho, olha pro pescoço, vê se não tem nenhum rosto, e me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro. Me dá um beijo rápido e me fala adeus. E sai da minha vida cantando pneu, eu tô no pátio do posto, louco, 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 ela voltou pro outro, coração aqui no puro ódio, eu fingindo costume. E esse carro com alguém, de outro alguém, não pode ter ciúme. Eu tô no pátio do posto, louco, 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 ela voltou pro outro, coração aqui no puro ódio, eu fingindo costume. E esse carro com alguém, de outro alguém, não pode ter ciúme. Não pode ter ciúme. Já é tarde, é quase madrugada eu não dormi, com você no pensamento a insistir, que eu não durmo sem falar contigo. Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo, e os momentos mais felizes que passamos, se morrer, irá morrer junto comigo. E eu dormi, sozinho em se ver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pensa em nós, na impressão irá sentir o meu calor. E vai, agora já te ouvi, faço sonhar, sentir as suas mãos a minha vaga, e vendo a paz desse amor. Silvão 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 E vai, agora já te ouvi, faço sonhar Sentir as suas mãos, a minha vaga Vivendo a paz desse amor Vivendo a paz desse amor Tem cerveja aí? Tem cerveja aí, mamãe? Oi, bebê, trem É o rei da seleta, o pipoco dos paredões Perdoe, verdade, amor, mais uma vez estou aqui Meu coração pediu que eu viesse aqui te ver Desculpe-se outra vez, eu me sinto emocionado Estou oculto da vida e revoltado por você Vieram me contar que aquele homem maldito Te bate todo dia, te humilha e faz sofrer Será que ele não sabe que esse corpo tem um dono E o dono dele é ele, que apanha por você Não sei se vai lembrar o que eu te disse aquele dia E você foi com ele, me deixando aqui sozinho Que apesar de tudo, eu estaria esperando Para tirar as pedras que ele pôs no seu caminho A boca que ele bate, quantas vezes já beijei O corpo que ele surra, quantas vezes, amor Na terra que eu nasci, o meu homem de verdade Quem bate em mulher é um covarde, traidor Eu vou fazer com ele tudo o que ele te fez Prova que mulher não se bate nem com a flor Perdoe meu grande amor, mais uma vez estou aqui Meu coração pediu que eu viesse aqui te ver Desculpe-se outra vez, eu me sinto emocionado Estou oculto da vida e revoltado por você Vieram me contar que aquele homem maldito Te bate todo dia, te humilha e faz sofrer Será que ele não sabe que esse corpo tem um dono E o dono dele é ele que apanha por você Não sei se vai lembrar o que eu te disse aquele dia E você foi com ele, me deixando aqui sozinho Que apesar de tudo, eu estaria esperando Para tirar as pedras que ele pôs no seu caminho A boca que ele bate, quantas vezes já beijei O corpo que ele surra, quantas vezes, amor Na terra que eu nasci, o meu homem de verdade Quem bate em mulher é um covarde, traidor Eu vou fazer com ele tudo o que ele te fez Prova que mulher não se bate nem com a flor Tem cerveja aí mamãe, da gelada É o rei da semesta, menino O pipoco nos paredões Pra galera que combinaram que nem eu Tem cerveja aí? Silvar Leite, o rei da semesta Ela me deixou Estou na mesa de um barzinho me sentindo lixo Seu garçom, por favor, traz mais um copo de uísque Só deixa baixinho Que eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Terceira cidade, mil cara atende Dizendo alô com quem quer falar Seu dono tá por dentro Pega outra garrafa e sente aqui comigo Eu já fiz de tudo, mas eu não consigo Tira da cabeça que não sai do peito Seu dono tá por dentro Senta do meu lado, seja meu amigo Só tenho seu barzinho como meu amigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo jeito É o rei da semesta O pipoco nos paredões Chama na bota, vai Pra minha galera de ponto seguro Eu na polícia Deixando de freitas Chama na bota Ela me deixou Estou na mesa de um barzinho me sentindo lixo Seu garçom, por favor Traz mais um copo de uísque Só deixa baixinho Que eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Terceira cidade, mil cara atende Dizendo alô com quem quer falar Seu dono tá por dentro Pega, pega outra garrafa e sente aqui comigo Eu já fiz de tudo, mas eu não consigo Tira da cabeça que não sai do peito Seu dono tá por dentro Senta do meu lado, seja meu amigo Só tenho seu barzinho como meu abrigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo jeito Vamos passar uma latinha, vai Pra tocar em todos os paredões do Brasil Tem cerveja aí E tá gelada É o rei da seresta E eu sabia Quando a isma é demais o santo desconfia E eu sabia Disse que ia dormir cedo Que grande mentira E eu sabia Que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre os seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida, traíra, falsa e mentirosa Só falta te encontrar No pulque rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso que era boa bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta te encontrar No pulque rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso que era boa na cama Quanto mais bandida Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Tem cerveja aí mamãe E tá gelada Chão na moda vai Seu vale Eu sabia Quando a isma é demais o santo desconfia Eu sabia Eu sabia Disse que ia dormir cedo Que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amigas não eram normais E mentia sobre os seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Nunca foi de graça Trocava o seu nome Pra esconder a faça Que brincadeira Sem graça Pode ir entre a ira falsa e mentirosa Só falta te encontrar No pulque rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso que era boa bandida Traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar No pulque rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso que era boa na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas três rodas e gueta Tem cerveja aí E dá gelada Alô parceira em cena Pegada de Salvador Chama na bota lá Se eu falem O rei da celeste Ai, se eu achasse um amor que igual a sua era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Até que eu caço na noite Rezei em balada Mas a boca não dá Basica, cachaça e fumaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você até me tira a onda com a minha cara E fala Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas três rodas e gueta Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas pessoas e gueta Alô, 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 Alquina Tem cerveja aí, mamãe Meu parceiro Adriano Pode beber Ai, ai, ai Se eu achasse um amor que igual a sua era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Até que eu caço na noite Rezei em balada Mas a boca não dá Basica, cachaça e fumaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você até me tira a onda com a minha cara E fala Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas três rodas e gueta Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas pessoas de gueta Alô, Alô, Alquina Tem cerveja aí, mamãe Meu parceiro Adriano Pode beber Até eu ver os seus olhos altos chorando no chão Porque ele foi traído pelo Zé do material de construção A música de fundo era do Cantando um bairro com aquele teclado desafinado E o efeito especial do show era fumaça de cigarro Esse lugar é a inspiração Para escrever um livro Mas sem a ajuda desses cor Não acho que não consigo É cada história, cada chifre Que dá até vergonha É o ponte do sofrimento É o guarda-tonha Esse lugar é a inspiração Para escrever um livro Mas sem ajuda desses cor Não acho que não consigo É cada história, cada chifre Que dá até vergonha É o ponte do sofrimento É o guarda-tonha Tem cerveja aí, mamãe E da gelada Cheguei, puxei a cadeira de plástico Acendi um abituque E pedi a bebida mais barata do cardápio E achei Que eu era o dono da pior situação Até eu ver o seu Osvaldo chorando no chão Porque ele foi traído pelo Zé do material de construção A música de fundo era do Cantando um bairro com aquele teclado desafinado E o efeito especial do chão Era a fumaça de cigarro Esse lugar é a inspiração Para escrever um livro Mas sem ajuda desses cor Não acho que não consigo É cada história, cada chifre Que dá até vergonha É o ponte do sofrimento É o guarda-tonha Esse lugar é a inspiração Para escrever um livro Mas sem ajuda desses cor Não acho que não consigo É cada história, cada chifre Que dá até vergonha É o ponte do sofrimento É o guarda-tonha É o guarda-tonha É o guarda-tonha Tem da seresta Tem cerveja aí E da gelada Que tinha acertado Que era presente de Deus Que era presente de Deus É o guarda-tonha Posta alguma coisa A primeira tá olhando Essa vez não venha É o guarda-tonha Porque eu tô solteiro Eu tô bebendo Porque eu tô solteiro Tô na balada Porque eu tô solteiro Fiquei com a gata Porque eu tô solteiro Tô no bregão Porque eu tô solteiro Fazendo farra Porque eu tô solteiro Tô na balada Porque eu tô solteiro Tô curtindo a vida Porque eu tô solta Porque eu tô soltairo Mais uma na fábrica Viu? Ó que canetada deliciosa no filme Estourou! É o bicho, hein? Pensa não Pensa não Pensa não